E o professor doutor Rosano Cabral Lima, que é do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O professor Rosano, ele é psiquiatra de crianças e adolescentes. Bem, bom dia a todos. É um desafio falar depois da Cida Moisés e apresentar a qualidade dos slides dela. Os meus não vão ser nenhum show à parte. Os meus não tocam música, não se movem no fundo da tela. Mas eu espero que vocês me perdoem. Vocês fazem tudo isso na imaginação. Pois é. Olha só. Diga para ele que está passando música, se mexendo, e eles apresentam. É, né? Tá bom. Os poderes da sugestão. Bem, olha só. Então, agradecer a organização do evento, particularmente a Cida Moisés, que eu vim conhecer há pouco tempo, pessoalmente, embora já conhecesse, de bibliografia, principalmente. E agradecer a possibilidade de estar nesse diálogo radicalmente interdisciplinar e transdisciplinar. Eu venho de uma instituição, Instituto de Medicina Social da UERJ, que é uma instituição transdisciplinar. Boa parte dos meus colegas não vem do campo da saúde, vem do campo das ciências humanas e sociais. E isso é uma riqueza, porque, de fato, tem sido difícil sustentar esse tipo de debate no campo médico, mais especificamente no campo psiquiátrico. A maior parte das parcerias no campo médico que eu tenho encontrado é no campo pediátrico, e não no campo psiquiátrico. No campo psiquiátrico, o próprio fato de dizer que nós estamos discutindo, se a gente for falar desses diagnósticos infantis, o Cida já citou alguns, eu vou citar outros, e dizer que a gente está tratando de temas controversos, pronto. Isso já inviabiliza o debate, porque o que as pessoas mais entusiasmadas com esses diagnósticos dizem é, não, controversos para vocês. Para nós, são temas muito bem estabelecidos na literatura médica, vocês é que teimam em teimar. Bem, então, continuando, embora nossas teimosias sejam diferentes, cada um tem a sua, vamos teimando. Bem, olhe só, algumas coisas vocês vão ver, embora a gente não tenha combinado, mas é como se a gente tivesse, por exemplo, os meus pontos de partida. Alguns dados que a Cida já apresentou. Então, um dado do Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, com essa estimativa que ela falou, de que nos Estados Unidos, pelo menos 10 mil crianças de 2 a 3 anos estão medicadas para TDAH, numa fase da vida, ou para tempo cognitivo lento, como ela disse, numa fase da vida onde os próprios critérios, mesmo se você for se apegar aos critérios tradicionais do diagnóstico, isso não é possível. O dado do Brasil, que foi divulgado esse ano, entre 2003 e 2012, um aumento de 775% nas vendas do metilfenidato, mas não se trata só de metilfenidato, às vezes a gente até foca muito no metilfenidato, mas antidepressivos, antipsicóticos, também têm experimentado aumento. Aumento, é um dado aí do jornal britânico de medicina, no Reino Unido, entre 2000 e 2002, num período pequenininho de tempo, já houve um aumento de 75% na prescrição de antidepressivos para crianças e adolescentes. Então, ou seja, isso já apresenta uma questão que não é uma questão puramente local. Ou seja, essa discussão que a gente está tendo aqui é uma discussão que vem sendo feita em boa parte do mundo, ou pelo menos em boa parte do mundo ocidental, não só do mundo ocidental, porque esse tipo de questão vai avançando por China, Japão, Coreia e outras áreas do mundo. O mais interessante é que as vozes críticas que antes se limitavam a pessoas meio outsiders, hoje há críticas de dentro do sistema, boa parte, vou citar aqui três pessoas, boa parte das pessoas que criticaram os riscos implicados na nova edição do DSM, o DSM-5, a edição, o Manual da Associação Psiquiátrica Americana, os riscos, principalmente, de excessos de medicalização, foram o editor do DSM-3, Robert Spitzer, o editor do DSM-4, Alan Francis. O Alan Francis, inclusive, reconhecendo, olha, eu e meu grupo fomos responsáveis por três falsas epidemias, a epidemia de TDAH, a epidemia de autismo e a epidemia de transtorno bipolar, inclusive, em crianças, mas não especificamente. Uma outra figura importante da pesquisa neurobiológica sobre esquizofrenia nos Estados Unidos, a Nancy Andreessen, também foi uma pessoa que, recentemente, não recentemente não, há algum tempo, publicou um artigo intitulado DSM, A Morte da Psicopatologia na América, dizendo que, olha, de fato, depois desse modo facinho de fazer diagnóstico, ver se preenche os critérios, os psiquiatras americanos e dos países satélite, tem um que eu conheço, começaram a achar que não precisava estudar psicopatologia, que estudar psicopatologia é isso, ver se preenche o número mínimo de critérios, num evento recente em Minas Gerais, onde ela esteve há mais ou menos dois meses, ela disse que, nesse momento, ela achava que os Estados Unidos precisavam de um plano Marshall ao contrário, ou seja, a Europa ensinando psicopatologia de volta à América. A gente podia também entrar nesse plano Marshall nos dois sentidos, para aprender e para ensinar. Pois bem, quando a gente fala desses temas, alguns conceitos aparecem, já apareceram, eu vou basear minha apresentação nesses conceitos, para que depois a gente possa estar discutindo. O primeiro conceito é, claro, o conceito da noção de medicalização. É claro que existem várias noções de medicalização, que colocam mais ênfase aqui, mais ênfase ali, algumas mais militantes, outras mais analíticas. Eu gosto da noção desse sociólogo da medicina, o Peter Conrad, que diz isso. Medicalização é um processo pelo qual fenômenos sociais ou subjetivos passam a ser descritos em linguagem médica e encarados como quadros patológicos, tornando-se, assim, passíveis de abordagens terapêuticas. Então, nesse sentido, a gente pode falar de medicalização de problemas na infância, de problemas escolares, mas também pode falar de medicalização de problemas sexuais, medicalização de problemas estéticos, medicalização do parto, medicalização da morte, isso tudo está implicado nesse processo que leva esse nome. Então, uma das coisas que a gente pode chegar à conclusão, pelo menos no nosso campo, pelo menos no meu campo, o campo da psiquiatria, é que medicalização não é um processo exatamente novo. Na verdade, se a gente for rigoroso, a medicalização foi o que permitiu que a psiquiatria surgisse. Havia o fenômeno social da loucura, foi preciso medicalizá-lo para o bem e para o mal, a gente pode ficar o dia inteiro aqui discutindo, para surgir um saber médico, instituições médicas sobre a doença mental, não mais o fenômeno da loucura. No campo da psiquiatria infantil, mais ou menos a mesma coisa. Embora seja um campo de constituição mais recente, foi preciso se construir, no nosso caso não foi exatamente a loucura, a psicose, a mania, a doença mental, foi muito mais a partir de duas figuras, historicamente falando, foi a noção de idiotia, depois transformada em retardo mental, deficiência intelectual, e o fenômeno da delinquência transformado em transtorno de conduta, transtorno de personalidade antissocial, etc. Uma coisa importante, que é uma coisa também que o próprio Conrad fala em uma outra publicação, em outro livro, é que existem algumas populações, alguns grupos, que podem ser considerados população de risco para esse processo de medicalização, e as crianças, em geral, são grupos mais frágeis, socialmente, e as crianças são, representam um grupo, parte desse, um exemplo desses grupos, exatamente porque a gente sabe, a ideia, a constituição, a própria possibilidade de construir uma ideia de infância, infância, atribuiu à infância algumas características, inocência, dependência, falta de autonomia, fazendo com que as crianças sejam consideradas uma população que merece ser alvo de proteção, ser alvo de tutela, ou seja, que acaba tendo pouca voz em vários níveis, isso acaba aparecendo na clínica, como a Cida Moisés mostrou, é para falar em nome próprio. Tem um outro que fala em nome dela e que classifica, nomeia aqueles comportamentos diferentes que ela vem apresentando. Pois bem, quando a gente fala de medicalização, uma pergunta que a gente precisa sempre se fazer, e é uma pergunta atual, porque a resposta nunca é igual em todo lugar, em toda época, é se perguntar quais são as forças que estão por detrás desse processo de medicalização. Tradicionalmente, as forças que a gente aponta com mais facilidade são aquelas forças que estão mais associadas, vamos chamar assim, ao complexo médico-farmacêutico, porque elas são mais facilmente identificáveis. Então, o poder e o saber médicos, a introdução de uma série de tecnologias, por exemplo, as tecnologias de imagem, no campo da medicina, a indústria farmacêutica e todo o seu poder de ter se transformado, coisa que não era antes, de indústrias locais e regionais em grandes multinacionais, o campo, a chamada virada biológica na psiquiatria a partir dos anos 80, tudo isso, então, ajudou a configurar esse campo, que é o campo que a gente chama da medicalização ou da psiquiatrização de problemas humanos variados. Mas, cada vez mais, ao lado desses fatores, tem-se enfatizado a importância de uma certa... Isso apareceu na apresentação da Maria Tereza, quando ela deu o exemplo da conversa de duas pessoas da fralda descartável, etc. Ou seja, de um outro lado, há um papel ativo, uma certa busca ativa de pacientes que se transformam em consumidores de serviços em torno de explicações biológicas para os seus problemas de vida ou para os problemas dos seus filhos e para intervenções medicamentosas de preferência, rápidas, baratas, nem sempre baratas, mas rápidas, aparentemente rápidas, para lidar com problemas cotidianos que nem sempre foram abordados a partir de medicamento. Então, eu acho que isso é uma mudança importante no modo de abordar medicalização e coloca desafios para a gente. A medicalização não está só mais do lado de lá. A medicalização está do lado de lá e está do lado de cá. Ou seja, há uma busca das famílias, das escolas, da mídia, da sociedade, de uma maneira geral, ou seja, de todos nós, em algum nível, por essas explicações biológicas a respeito de comportamentos. Quando a gente tenta fazer a crítica desse movimento, é exatamente para tentar encontrar fissuras, tentar dizer que não é bem isso, ou não é exatamente assim, mas isso está muito disseminado. Ou seja, a concepção mesmo de subjetividade de hoje das pessoas, estou falando agora mais de adultos do que de crianças, mas isso chega às crianças também, é uma concepção diferente de há algum tempo atrás. O próprio vocabulário cotidiano trai isso. As pessoas falam menos em conflitos e mais em estresse, por exemplo. As pessoas falam menos em estou com um problema na minha mente e falam mais o meu cérebro. Ou seja, há essa difusão desse processo de medicalização, não mais exclusivamente imposto de cima para baixo, mas também demandado de baixo para cima. A gente precisa dar conta disso se a gente quiser, de fato, ter uma abordagem mais interessante desse processo. Pois bem, uma outra discussão, já que eu quero chegar na discussão desses diagnósticos e dessas novas patologias e etc., é a discussão sobre normalidade e patologia. Aparece de novo o nosso herói intelectual, o George Canguilhem, porque, de fato, não houve ninguém depois dele. É claro que há os pós-canguilhemianos, as teses dele são contestadas e complexificadas, mas, de fato, ele marcou um campo, porque esse era um tema, um desses certos implícitos, pouco pensados ou não pensados. Parece que Deus desceu no mundo e disse lá, num daqueles dias, pode ser no primeiro, mas pode ser no sétimo, dizendo, olha só, a partir daqui é normal, daqui para cá, é patológico, estudem uma coisa e respeitem o preservo em um lado, estudem o outro para tratar. O que o Canguilhem mostrou é que não é nada disso, e ele não está falando de coisas aparentemente etéreas, como transtornos mentais e psicológicos, ele estava falando das teses dele para abordar problemas clínicos, físicos, da cardiologia, pediatria, endocrinologia e etc., mostrando como há sempre, acho que há dois argumentos fortes na obra do Canguilhem e que são úteis para nós, é que há sempre um elemento valorativo envolvido no julgamento do que é normal e do que é patológico. Ou seja, a gente não está no registro do fato, aqui eu identifico, porque está lá na natureza e é patológico, a gente está no registro do valor, até porque esse valor não é só social, para o Canguilhem esse valor é vital, a própria vida, diferente dos seres inanimados, é um ato, é uma atividade de preferir algumas coisas e excluir outras, a vida nunca é indiferente. E aí entra o segundo valor, o segundo fator, que é um fator relacional no julgamento do que é normal e do patológico. O que o Canguilhem diz é o ser vivo e o meio considerados separadamente, eles não são normais ou patológicos, é a sua relação que os torna normais um em relação ao outro. Então, se a gente acompanhar isso, seguir isso e admitir que há um elemento valorativo e um elemento relacional, quando a gente pensa em problemas mentais em crianças e adolescentes, isso tem pelo menos duas consequências, tem várias consequências, vou destacar duas. Primeiro que isso mostra que a fronteira entre normalidade e patologia ela não é fixa, essa fronteira está em mutação. As situações que não faziam parte do cardápio da medicina e da psiquiatria passam a fazer, há outras que faziam e deixam de fazer, talvez o principal exemplo no nosso campo seja o poder patogênico que era atribuído ao onanismo, à masturbação, em toda a medicina do século XIX, enfim, início do século XX, mas principalmente na medicina do século XIX, e o quanto, de certa maneira, isso desapareceu. Essa fronteira do normal e o patológico, ela não vai ser dada exclusivamente pelos movimentos internos ao campo médico, às vezes isso nem é o mais importante. O mais importante, muitas vezes, são os movimentos culturais e sociais, como se a gente dissesse que é a própria sociedade que demanda do campo médico que patologias, que quadros vão fazer parte e quais são os quadros que vão sair do campo da patologia. Esse exemplo da masturbação é um bom exemplo, não foi nenhuma grande descoberta médica de que não fazia mal, não, foi uma mudança de postura em relação à sexualidade, inclusive em relação à sexualidade infantil, depois de psicanálise, feminismo, etc., etc., etc. Pois bem, se a gente admite, de novo, que há um elemento valorativo e relacional, outra consequência que aí sim vai de encontro ao modo de pensar transtorno mental na infância hoje é a gente admitir que apreciar, falar de psicopatologia infantil, implica levar em conta não exclusivamente a criança, mas a criança na sua relação com o meio o tempo todo. Isso que Cida quis enfatizar bastante. Isso está sendo excluído do modo de se pensar a psicopatologia hoje em dia. Na verdade, nem dá para chamar, daqui a pouco eu vou colocar a psicopatologia entre aspas, quando a gente for falar desses diagnósticos, porque eles desconsideram, ou seja, o que eles apresentam é uma criança radicalmente deslocada do seu contexto, uma criança sem história, uma criança onde o sintoma não tem nenhuma possibilidade de ter nenhum sentido para ninguém, porque ele fala por si próprio. A gente fugiu, saiu, até certo ponto, do paradigma do blame the mother, culpe a mãe, para o paradigma do blame the child in the child's brain, ou seja, culpe o cérebro da criança pelo problema. Não é mais a mãe, mas é o cérebro da criança. Nenhuma das duas soluções é uma boa solução. Pois bem, e aí eu vou fazer um voo de pássaro em relação. Alguns poucos comentários. Eu me referi agora. A partir, principalmente, dos anos 90, uma mudança importante na psicopatologia, no estudo dos transtornos mentais na criança, e uma mudança que não dependeu tanto do amadurecimento do campo da psiquiatria, da psicopatologia infantil. Ele foi meio que capitaneado pelo surgimento de uma série de diagnósticos. O principal diagnóstico, o Cida já falou, é o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi na esteira dele que vários outros foram avançando. o TDAH, que hoje em dia, basicamente, ou particularmente, se transformou, ou quase isso, pelo menos, num diagnóstico escolar. Ou seja, basicamente, as crianças não chegam para avaliação. Porque alguma coisa em relação a desempenho, performance, eficácia na escola, em comparação com os pares, não está como a escola espera, ou como os pais esperam, ou como todo mundo espera. Há um elemento muito importante, que eu só me dei conta, na verdade, eu só conheci, quando eu li um livro, o Alan Francis, que foi o coordenador do DSM-4, o anterior, publicou um livro, que ainda não está traduzido para o português, chamado Saving Normal, onde uma das coisas que ele diz é que boa parte, 70% do diagnóstico de TDAH, ele atinge aquelas crianças que são mais novas na turma. Ou seja, eu tenho um filho, meu filho faz aniversário em janeiro. Então, ele começa, ele é um dos mais velhos da turma. Tem crianças que vão fazer aniversário, o ano já vai ter começado, vão fazer aniversário em junho. O que ele mostra é que aquelas crianças que, por motivos desenvolvimentais perfeitamente normais, mas que há uma certa discrepância, porque são as mais novinhas da turma, têm uma chance de 70% a mais de serem diagnosticadas, possivelmente porque espera mais uns meses. Mas quem é que aguenta esperar mais uns meses hoje em dia? Bem, o diagnóstico, que em geral vem junto com o TDAH, a Cira falou dessa coisa de comorbidade, que virou uma moda também, às vezes a minha impressão é de que o melhor clínico é aquele que parece fazer o maior número de diagnósticos per capita. Porque, se você faz um só, você comeu alguma mosca. Não tem criança com um só transtorno, tem com vários. E aí TDAH com TDO, 50% de comorbidade. Se você pegar transtorno bipolar do humor também, lá outro tanto. Ou seja, será que o problema é da criança ou o problema nosso, dos adultos, que classificam ou querem classificar os problemas das crianças? Um outro, que também mereceria uma discussão enorme, é a ampliação do diagnóstico de autismo a partir dos diagnósticos de transtorno invasivo do desenvolvimento e transtorno do espectro autista. É claro, sempre um lado positivo, você tem uma visibilidade social maior, hoje, em relação ao autismo, fazendo com que crianças que seriam antes consideradas retardadas, hoje, possam ter uma melhor avaliação. Mas, de fato, há uma ampliação, um quadro que era considerado um quadro que atingia até os anos 80, 0,04% da população. Você tem hoje estatística de uma criança para cada 80, uma criança para cada 60, uma criança para cada 40, e a gente precisa estar atento a isso. Um outro diagnóstico que também experimentou uma expansão preocupante é o diagnóstico de transtorno bipolar na infância. Enfim, para a gente que fez faculdade de, não precisa ser medicina, psicologia, até não muito, há tempo atrás, não precisa ser muito antigo, até o início dos anos 90, pelo menos no Brasil, aprendeu que transtorno bipolar era uma coisa que raramente existia nas crianças, e, de repente, num período de 10 anos, entre metade dos anos 90 e metade dos anos 2000, nos Estados Unidos, um aumento de 40 vezes o diagnóstico desse quadro. Aqui aconteceu um fenômeno curioso, que a Cida já citou esse diagnóstico. As próprias pessoas que propuseram esse diagnóstico de transtorno bipolar na infância começaram a fazer uma mea culpa de que haviam exagerado, entre outras coisas, porque essas crianças, à medida que iam crescendo, não apresentavam, na adolescência e na vida adulta, um padrão conhecido, típico, de transtorno bipolar na infância. O problema, para esse diagnóstico, transtorno bipolar na infância, colar, se mudou os critérios diagnósticos, se incluiu irritabilidade, raiva, episódios de explosão, coisas que não é exatamente isso que é um quadro maníaco. Pois bem, essas pessoas reconheceram esse exagero, mas, para corrigir o exagero, apresentaram, na última versão do DSM, o DSM-5, esse outro diagnóstico, que vai ser a nova letrinha, na sopa de letrinha da psiquiatria infantil. O TDDH, transtorno disruptivo de desregulação do humor, para crianças, um diagnóstico reservado a crianças entre 6 a 10, quer dizer, que se inicia com crianças entre 6 e 10 anos, crianças que têm explosões emocionais, quebram coisas, agridem fisicamente, verbalmente, e que, entre os episódios, apresentam um humor irritável, raivoso ou triste. Pois bem, a pergunta, então, que vale a pena a gente fazer, voltando ao tema da normalidade, caminhando aqui para o fim da minha apresentação, é, bem, mas se a gente somar, então, um exercício de aritmética, somar o positivo, desatento, bipolar, hiperativo, explosiva, ainda há criança normal? Qual é o critério? Isso coloca em xeque, inclusive, o critério estatístico de normalidade. O Canguilin já criticava mesmo, dizendo, olha, não é a partir da estatística que a gente vai chegar à conclusão de isso é normal e isso é patológico. Pois bem, mas mesmo isso, não garante aqui que a gente consiga identificar que crianças são normais e que crianças não são. Então, eu estou propondo aqui para a gente, para a gente encerrar, que a gente, como exercício de reflexão, possa estar pensando, qual é a noção, então, de normalidade que está implícita nesses diagnósticos? O Canguilin falava uma coisa que é muito fundamental, que é o patos precede o logos, ou seja, a experiência da doença, do adoecimento, do sofrimento que está lá no início. Depois é que a gente começou a querer tratar disso, começou a pensar o que é normalidade, saúde. Se não tivesse essa experiência do patos, a gente não ia se perguntar como é que está a sua saúde. Ia ser uma pergunta o que é isso? Saúde. Se tiver um planeta onde ninguém adoece, não faz sentido alguém chegar lá, uma nave chegar lá e falar e a saúde de vocês? Vocês têm Ministério da Saúde? O que é saúde? É a experiência da doença do patos que está na origem. Então, vamos ver se isso ajuda a gente. O que eu estou propondo? Vamos inverter os critérios diagnósticos de alguns desses transtornos e aí eu estou propondo um suposto, não é um diagnóstico, mas um quadro que a gente chamaria de síndrome da criança normal. O que é a síndrome? Olha, aqui eu chamei de síndrome, porque síndrome pode ou não ser um transtorno. O que seria a síndrome da criança normal pelo inverso desses critérios? Então, seria uma criança que preencheria pelo menos 15, eu inventei esses 15, desses sintomas, entre aspas, por pelo menos seis meses. Então, baseado no inverso dos critérios, basicamente, de TDAH, transtorno desafiador ou positivo e o novo TDDH, parece que o que essas categorias querem nos dizer é que uma criança normal é que está sempre atenta a detalhes, não comete erro por omissão em atividades escolares ou outras. Não desacata nem recusa a obedecer as solicitações ou regras dos adultos. Não abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que permaneça sentada. Tem facilidade para organizar tarefas e atividades. Não tem problemas para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Nunca adota um comportamento deliberadamente incomodativo. Não evita, não demonstra ojeriza, nem reluta em envolver-se em tarefas que existem um esforço mental constante, como tarefas escolares ou dever de casa. Não costuma mostrar-se suscetível ou irritar-se com facilidade. Escuta com atenção quando lhe dirigem a palavra. Isso são os critérios que eu só inverti. Eu só botei um não na frente. Eu não inventei. Não perde coisas necessárias para tarefas e atividades. Brinquedo, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais. Sempre consegue manter a calma. Assume seus erros não responsabilizando os outros por seu mau comportamento. Quem lembra? Cada um lembra da sua própria infância. Principalmente quem tem irmão menor. Não dá respostas precipitadas antes das perguntas terem sido completamente formuladas. Segue instruções e termina seus deveres escolares ou tarefas domésticas no tempo esperado. Brinca em silêncio e não se envolve ruidosamente em atividades de lazer. Não discute com adultos. Não agita a mão aos pés nem se remexe na cadeira. Fala sempre na medida certa nunca em demasia. Não apresente esquecimento nas atividades cotidianas. Não se mostra rancoroso ou vingativo. Pois bem, quem conhecer crianças que preencham esses critérios ok. Está aí uma que parece que os critérios nos informam de uma criança aparentemente normal. Ou então a gente pode dizer que é o transtorno da hipoatividade, do excesso de atenção, da harmonia excessiva, da incapacidade de se colocar e se confrontar em relação à opinião do outro. Ou seja, eu vou terminar por aqui a gente tem que se perguntar mas qual é esse ideal de normalidade que está por detrás dessas patologias? O que a gente está exigindo e esperando das nossas crianças para que a gente precise de tantos diagnósticos que é como vocês viram um vai se desdobrando em outro que vai se desdobrando em outro. E para finalizar uma coisa que a Cida falou logo no início que é uma coisa que eu costumo dizer também. Ou seja, eu não duvido o que crianças sofram e que crianças que a gente possa falar de psicopatologia em crianças e de que até a gente precisa para um mínimo de racionalidade científica até organizar algumas categorias. Todo saber tem, a psicanálise tem, outros saberes têm as suas categorias. Não sei se essas categorias são as melhores. Não sei se a gente precisa ficar criando porque fica parecendo o que eu chamo de armadilha nosológica. Parece que tudo que vai errado com uma criança merece uma etiqueta diagnóstica. O problema é que essas etiquetas ganham vida própria. Elas acabam virando uma coisa que a criança tem na sua cabeça. E a gente, às vezes, tem esse deslizamento entre o que tem e depois vira o que é. Eu tenho TDAH, não, meu filho é TDAH, com consequências subjetivas que, no fundo, são ruins. Isso não quer dizer que a gente queira negar diagnóstico para crianças onde a gente acha que isso é pertinente, muito menos negar medicação. O que eu acho, para finalizar, é que a gente pode, é isso, a minha proposta, por exemplo, em relação ao TDAH, na contramão da maré. Eu acho que TDAH é um diagnóstico que merecia ser considerado um diagnóstico de exclusão. Ou seja, depois que eu investiguei de uma maneira adequada, se aquele comportamento da criança pode ser explicado por outras variáveis, inclusive variáveis pedagógicas, variáveis afetivas, relacionais, reativas, etc., naquelas crianças onde eu digo não, não consegui, ok, eu pensaria nessa possibilidade. O problema é que hoje o raciocínio é exatamente o inverso. Obrigado. Era isso. Obrigado. Obrigado.